Professor, você já está ao vivo. Sim? Já posso... Já posso falar? Sim. Tá bom. Boa tarde. Eu não estou vendo vocês, mas imagino que vocês estejam me vendo e que vão ver daqui a pouquinho a minha tela completa. Bom, então o curso que estamos começando é um curso sobre mecânica estatística não extensiva, que é uma generalização da mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs, que é a que vocês estudam na graduação, na pós-graduação de física, de química, de ciências computacionais, enfim, várias engenharias. Então, é uma teoria clássica e clássica no sentido tradicional, mas tem versão clássica, versão quântica, versão relativista. E nós vamos ver agora como ela se generaliza. Então, vou compartilhar a tela cheia para vocês acompanharem melhor o que eu estou falando. Ok. Perfeito. Bom, então, eu sou do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, entendo que tem vários estudantes, participantes, que estão em vários lugares do Brasil, e também sou professor externo do Santa Fe Instituto em New Mexico e do Complexity Science Hub em Viena, na Áustria. Então, vamos lá. Aqui vocês estão vendo os pilares da física teórica contemporânea. O primeiro, naturalmente, é a mecânica newtoniana. O segundo pilar é o eletromagnetismo de Maxwell, as equações de Maxwell. O terceiro pilar é a relatividade especial de Einstein, que nos leva também à relatividade geral de Einstein, que é aplicável no lugar da mecânica newtoniana, quando as velocidades são próximas da velocidade da luz. Portanto, esta generaliza esta. O quarto pilar é a mecânica quântica, que trata de massas muito pequenas, por exemplo, a massa de um elétron, e esta também é uma generalização da mecânica newtoniana, generalização em outro sentido, não no mesmo sentido que a relatividade de Einstein. E o quinto pilar é sobre esse que vamos falar. Então, é a mecânica estatística de Boltzmann e Gibbs. Boltzmann, de Áustria, e Gibbs, dos Estados Unidos. Ambos fizeram as suas grandes contribuições no final do século XIX. E esta está diretamente conectada com termodinâmica. Então, essa teoria, a mecânica estatística de Boltzmann e Gibbs, utiliza uma forma entrópica, uma entropia, que eu vou chamar Boltzmann e Gibbs, e que permite driblar o cálculo microscópico, por exemplo, em mecânica de Newton, que para um sistema que tem um número gigantesco de partículas, um número de Avogadro, 10 potência, 23 partículas, se torna computacionalmente impossível de fazer. Então, essa maneira de atacar o problema nos permite driblar os cálculos de primeiros princípios, que seria, por exemplo, força igual a massa por aceleração, ou, no caso da mecânica quântica, a equação de Schrödinger, nos permite driblar esses cálculos utilizando qualquer uma dessas quatro, uma, duas, três, quatro, e teoria de probabilidades. É um achado genial de Boltzmann, que foi consolidado pouco depois por Gibbs. Então, vou ilustrar isso que eu estou dizendo e por que precisamos generalizar essa teoria que funciona maravilhosamente bem faz 150 anos. Então, por exemplo, se vocês abrem um livro, texto de mecânica quântica, vou encontrar cinco exercícios dentro, com certeza. Uma partícula livre dentro de um poço quadrado, vou encontrar o oscilador harmônico, vou encontrar um rotor rígido, vou encontrar um espino meio num campo magnético, vou encontrar up ou down, e vou encontrar, de certa maneira, a rainha da mecânica quântica, que é o átomo de hidrogênio não ionizado. Esses cinco estão em qualquer livro, texto de mecânica quântica. Se vocês abrem um livro ou texto tradicional de mecânica estatística de Boltzmann-Gibb, vocês vão encontrar os quatro primeiros, mas não vão encontrar o último. A situação é pior, não somente não vão encontrar isso, não vão encontrar, em geral, salvo pouquíssimas exceções, não vão encontrar nem sequer uma menção de por que este sistema tão importante em mecânica quântica não está nos livros de mecânica estatística. Já vou adiantando a razão. É porque o átomo hidrogênio é basicamente um elétron interagindo com um próton, e a interação entre eles é uma interação atrativa, que é a lei de Coulomb, e a lei de Coulomb é uma interação de longo alcance. E quando as interações são de longo alcance, a mecânica estatística de Boltzmann-Gibb funciona ou mal, ou não funciona de jeito nenhum. Aqui tem outro diagrama que também permite localizar o que estou falando no quadro das coisas contemporâneas de física teórica. Então, vocês têm aqui cálculos de primeiros princípios, as teorias que mencionei, a teoria de Newton, a mecânica clássica de Newton, a mecânica quântica, a relatividade, as equações de Maxwell, por exemplo, cromodinâmica quântica, tudo isso é no nível da mecânica ou da eletromecânica, se quiserem chamá-la assim. Se a isto acrescentamos teoria de probabilidades, nos leva, junto com os conceitos de energia e de entropia, nos leva diretamente na formulação da mecânica estatística de Boltzmann-Gibb. Essa mecânica estatística de Boltzmann-Gibb pode ser aplicada a uma partícula em contato com o termostato, duas partículas ou o número de avogados de partículas a uma certa temperatura. E quando N, o número de partículas, tende para infinito, essa nos leva diretamente à termodinâmica. O princípio zero da termodinâmica, o primeiro princípio, o segundo princípio, o terceiro princípio, o quarto princípio, as leis da termodinâmica. Agora, entre este nível, que seria o nível microscópico, e este nível, que seria o nível macroscópico, macroscópico, temos diversos níveis intermediários que vamos chamar de mesoscópicos, nem micro, nem macro, intermediários. Nesse âmbito, entra a equação de Liouville em mecânica clássica, a equação de von Neumann em mecânica quântica, entra a equação mestre, master equation, em mecânica quântica, entra a equação de Langerin em mecânica clássica. Estas duas nos levam à equação de Fokker-Planck, que, por sua vez, nos leva para a termodinâmica. Ou ainda, desse lugar, podemos ir a uma etapa intermediária, a equação de Vlasov, a equação cinética de Boltzmann, as hierarquias B, B, G, K, Y, enfim. Então, do mundo microscópico, utilizando teoria de probabilidades, nós podemos passar, através dessas teorias mesoscópicas, podemos passar a teoria macroscópica geral, que é termodinâmica. Muito bem. O famoso teorema H de Boltzmann aparece nesse nível aqui, ligando a mecânica estatística a equações do tipo Fokker-Planck, também a equações do tipo a equação cinética de Boltzmann. É uma conexão que tem a ver com o segundo princípio termodinâmica, que se reflete, se espelha nesses níveis mesoscópicos que estou apontando aqui. Agora, vamos adiante. Essa generalização que eu estou falando para vocês é uma teoria que está sendo muito, muito estudada faz uns 30 anos no mundo todo e, neste momento, atualizei esses números ontem, nesse momento tem 8.599 artigos diretamente relacionados às entropias não aditivas que eu vou falar já já e à mecânica estatística não extensiva que estamos falando. Artigos que foram feitos por mais de 15.000 cientistas do mundo todo. Então, já que hoje temos computadores, nós podemos aproveitar e ver de onde vêm esses 15.000 cientistas. Então, vocês têm uma tabela aqui onde aparece no início quando essa teoria surgiu que foi em 1988 numa publicação que eu fiz naquele ano que eu vou mencionar e analisar daqui a pouquinho só tinha Brasil e um cientista que no caso era eu. Mas depois entrou a Argentina, depois foram entrando outros e hoje em dia a situação é esta. O país que tem mais cientistas tendo publicado nessa teoria é Estados Unidos com mais de 2.400 cientistas, depois vem Itália, depois vem Brasil, Alemanha, China, Inglaterra, França, etc. Aqui fiz também a famosa representação em forma de pizza. Então, essa área maior é Estados Unidos, a que segue é Itália, a que segue é Brasil, aqui vem Alemanha, aqui vem China, aqui vem o Reino Unido, França, Índia, etc., etc. No total 104 países. Então, é dessa teoria que vamos falar, da qual eu vou tentar fazer uma introdução breve, porém pedagógica dos ingredientes principais da teoria, para vocês entenderem qual é a lógica na qual estamos trabalhando, e várias aplicações que falaremos oportunamente. Então, vamos na seguinte, aqui, nessa teoria, tem sido publicado grande número de livros, livros ou edições especiais de revistas, então, vocês têm aqui mais de 20 livros ou edições especiais, e tem mais, mas já não entrava, então, eu interrompi aqui, 2016, e pulei para 2021, que é um livro que vai aparecer a qualquer momento em coautoria com um matemático dos Estados Unidos, chamado Sabir Umarov, onde são apresentados os fundamentos matemáticos da mecânica estatística não extensiva da qual estamos falando. Vamos agora a um ingrediente fundamental, que é a lei de potência. Então, o que chamamos de lei de potência? Quando temos y proporcional a x potência alfa, onde alfa é um número diferente de zero, pode ser positivo, pode ser negativo. E então, o que tem de peculiar esta lei, essa família de funções? É que se você estica a variável x e estica de maneira diabolicamente consistente com a esticada que você fez na variável x, você não percebe que esticou. Vamos lá, vamos olhar isso para entender melhor. Imagine uma função que sai do 4 e cresce. Eu vou deixar os números dos eixos como estão aqui e aqui, mas essa função que sai daqui e cresce, por exemplo, vou pegar e vou esticar horizontalmente. Então, se ela estava aqui, vai vir parar por aqui. Estou esticando assim. Aí, depois, eu estico a variável y, a ordenada, assim. Então, essa que estava assim, torna, digamos, uma função que é esticada na vertical. Mas, se enquanto eu fazia isso, você saiu da sala e voltou para a sala, você vai perceber que eu fiz alguma coisa. porque ela é esse ponto 4 que saiu daqui, você vai perceber que está com números diferentes. Você vai perceber que a função mudou quando eu estico assim e depois estico assim. Agora, se eu faço essa mesma coisa com esta função que sai do zero aqui, x², eu estico horizontalmente e depois estico verticalmente e se você volta na sala depois que eu fiz essas operações, você vai ver a mesma curva. Você não poderá perceber que eu andei esticando os eixos para lá e para cá de maneira especial em função do valor do alfa. Positivo ou alfa negativo. você não vai perceber. Por quê? Porque quando eu fico esticando horizontalmente e verticalmente, esta curva aqui, os seus infinitos pontos, fazem uma coisa diabólica. Eles, os pontos, viajam dentro da própria curva, não saem da curva. Esse ponto vem parar por aqui, esse ponto vem parar por aqui e viajam quando eu estou esticando assim e assim, viajam dentro da própria curva. essa coisa tão especial só acontece com as leis de potência. Nenhuma outra função. A exponencial não funciona, o logaritmo não funciona, tangente hiperbólica, seno, cosseno, tudo isso não funciona. Essa coisa tão especial que eu fico esticando os eixos e os pontos escorregam dentro da própria curva onde eles estavam, essa coisa só acontece para a lei de potência. Então, isso significa que essa lei de potência não tem escala associada. Se diz que é invariante por escala e vou esclarecer mais. então, vamos ver consequências desta lei matemática em diversos aspectos. Primeira consequência, a aceleração da gravidade. Na Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Observem que as unidades, todas as unidades que vocês têm visto na vida de vocês, são leis de potência. Metro potência um dividido por segundo ao quadrado. ou multiplicado por segundo potência menos 2. Vocês nunca viram uma unidade logaritmo de metro exponencial de segundo. Não existe só lei de potência. E por causa disso, esta grandeza pode ser expressa, em vez de metros por segundo ao quadrado, posso expressá-la em quilômetros por hora ao quadrado. e isso significa que estou mudando as dimensões, mas a aceleração da gravidade é fisicamente invariante. É invariante. Eu mudo as unidades e ela é fisicamente invariante. Por isso que eu posso descrever as leis da física, da natureza, da biologia, da química, nas unidades que eu quiser, porque estas unidades aparecem como leis de potência. Então, repetindo, vocês nunca viram seno de quilômetro. Não, é quilômetro, potência um, ou potência dois, ou potência três, mas nunca uma função que não seja uma lei de potência. uma segunda consequência disso. Vocês têm aqui a energia de um oscilador harmônico, um meio da massa por velocidade ao quadrado. O que significa esta coisa? Significa que as unidades de energia são unidades de massa, aqui estão, por unidades de velocidade ao quadrado. Ou ainda, unidades da constante de rigidez da constante elástica do oscilador harmônico, multiplicado pelas unidades de x ao quadrado. Significa que eu posso equacionar as unidades de diversos termos nas equações. Uma terceira consequência, vocês sabem que Galileu encontrou a lei do isocronismo dos pêndulos numa ocasião que ele estava numa missa na Itália e ele estava entediado e começou a olhar as oscilações das lâmpadas da catedral. E tomando o pulso da sua mão, ele descobriu esta lei, que o período de oscilação do pêndulo era a raiz quadrada de L, o comprimento do pêndulo, maior ou menor, dividido pela aceleração da gravidade. Com um número puro aqui. Mas vejam, ele nem precisava, na verdade, medir. Bastava ele pensar um pouco e perceber que os ingredientes importantes eram o comprimento do pêndulo, a aceleração da gravidade, possivelmente a massa do pêndulo. Então, tendo percebido esses três ingredientes, massa, comprimento e aceleração da gravidade, ele perceberia que a única combinação que dava certo para achar que segundos, a unidade do tempo em segundos, era a raiz quadrada do comprimento dividido pela aceleração da gravidade. Não precisava fazer um cálculo, não precisava nem fazer uma medição, só esta ia dar certo, raiz quadrada do comprimento dividido pela aceleração da gravidade. Com um número puro que é impossível adivinhar ou encontrar com argumentos dimensionais. Em vez de 2pi, podia ser pi, podia ser raiz quadrada de 2, podia ser 8, enfim, algum número da ordem da unidade. Esse não dá para encontrar com argumentos dimensionais. Mas a parte fundamental da lei, que o período é proporcional à raiz quadrada de L sobre G, dá para encontrar sem fazer nenhum cálculo particular, sem fazer nenhuma medição particular, simplesmente olhando as dimensões. Essa é a tremenda força das leis de potência. Bom, outra consequência. Aqui, vocês têm um detector no LHC, um dos quatro grandes detectores. Eu acho que esse aqui é o Alice. Então, esse detector é gigantesco. como sabemos que é gigantesco? Porque aqui, para ter uma ideia da escala, tem um ser humano. Então, comparando com o ser humano, a gente percebe que o detetor é gigantesco. Agora, vejam esta situação comparada com esta situação. Já estou avisando, a Activa não está me pagando nada por isso, mas olhando esta figura, vocês não vão conseguir saber se é deste tamanho ou se é de um litro, por exemplo. Só se vocês olharem aqui embaixo, está escrito 100 gramas. Então, se vocês não olharem nisso, se estiveram um pouco girados e vocês não virem esse 100, vocês não saberiam se é uma coisinha desse tamanho ou se é uma coisinha desse tamanho ou se é uma publicidade de cinco metros de altura, porque não tem escala. E aqui, para não ter esse problema, colocam um ser humano para a gente ter uma ideia do tamanho real do detector. Tudo isso está intimamente ligado a uma função muito simples da matemática que é a lei de potência. Y proporcional a X com uma potência. Bom, agora quero mencionar para vocês um pouco a filosofia subjacente a tudo que eu vou falar neste curso. Imaginem uma mesa que tem um vidro em cima da mesa, a tampa da mesa. Imaginemos que esse vidro, a superfície do vidro possa ser assimilada como se fosse um plano eucliniar. Se eu pergunto para vocês qual é o volume da superfície da mesa, é uma pena que a gente não possa estar se vendo, porque eu faria essa pergunta para vocês diretamente. qual é o volume da superfície? Vou ter que dar imediatamente a resposta. A graça está em não dar imediatamente a resposta, mas perguntar para vocês qual é o volume. Façam isso com amigos de vocês e vocês vão ver que eles ficam com o olhar um pouco desconcertado. por quê? Porque a superfície plana de um vidro não tem volume, porque não tem altura. Não é altura do vidro, é altura da superfície do vidro. Então, altura vale zero. Então, se eu quero calcular o volume, é a área multiplicada pela altura dá zero. Então, o volume da superfície de um vidro é zero. tudo bem, é uma resposta sem graça para uma pergunta também sem graça. Agora, vou fazer outra pergunta. Eu tenho o mesmo vidro, a mesma superfície, e agora não vou perguntar qual é o volume, vou perguntar qual é o comprimento da superfície. O comprimento é infinito. Eu preciso de uma linha infinitamente fina, uma linha infinitamente longa para cobrir uma superfície. Então, o comprimento da superfície é infinito. Novamente, tá. Novamente, uma pergunta sem graça e uma resposta também meio sem graça. Agora, vou fazer a pergunta inteligente sobre este problema. Qual é a área da superfície? Ah, aí sim. Aí não é nem zero nem infinito, porque eu fiz a pergunta correta. Em relação à superfície de um vidro, não tem graça perguntar o volume ou o comprimento. Tem graça perguntar a área. Aí vocês medem um metro por dois metros, vão dizer é dois metros quadrados. É um número dois metros quadrados. não é nem infinito, nem zero. Quem disse para nós qual era a pergunta inteligente para uma superfície do vidro? O vidro, a superfície, a sua geometria diz, se você quer saber alguma coisa que tenha graça sobre mim, pergunte a área. A pergunta é colocada pelo sistema. Não somos nós que decidimos, eu só gosto de volume, então vou perguntar sempre o volume. Às vezes funciona, quando é o volume de uma bola, mas às vezes não funciona, quando é a superfície de um vidro. então, quem determina a pergunta interessante é a geometria do sistema, ela não cai do céu, é o sistema que diz para nós, pergunta isto, aí eu vou te dar uma resposta engraçadinha. Bom, vamos pegar um outro, uma situação mais sutil, um fractal, o conjunto de Cantor, aí vocês têm York Cantor, no século XIX, um matemático brilhante alemão, que teve sérios problemas durante a sua vida para ter emprego, porque tinha Kronecker, vocês devem ter ouvido falar da delta de Kronecker, que não gostava dele, e que fazia misérias com ele, enfim, ele era um gênio e o Kronecker inventou a delta de Kronecker, que é uma variável que depende de i e de j, quando i e j são iguais, a delta de Kronecker vale um, e quando i e j são diferentes, a delta de Kronecker vale zero. Está certo, muito bonito, serve para várias coisas, mas comparado com o que fez Cantor, pois é, mas quem tinha um emprego fácil era Kronecker, Cantor tinha dificuldade, mas ele inventou, entre outras coisas, esse conjunto de Cantor. Então, vocês pegam 10 centímetros de intervalo e jogam no lixo o terço central, aí fica isto. Agora, de cada um deles, jogam no lixo o terço central aqui e o terço central aqui, e continuam fazendo isso ad infinitum, e no final o que vocês têm? Vocês têm um fractal, vocês têm uma poeira, não tem o conjunto vazio, tem um número infinito de pontinhos, não é o conjunto vazio, mas é um conjunto muito tênue, muito etéreo. E qual é a dimensão desse conjunto? É a dimensão de Hausdorff, ou dimensão fractal, é logaritmo de dois, porque em cada etapa tem dois pedaços dividido por logaritmo de três, porque a distância de ponta a ponta é três. Então, logaritmo de dois dividido por logaritmo de três. A dimensão fractal do conjunto de Cantor é 0,63. Como é 0,63, que é menor do que um, ele não tem comprimento. O comprimento do conjunto de Cantor é 0. Por que é 0? Pela mesma razão que o volume de uma superfície de um vidro é 0. É porque você fez a pergunta errada. Para o conjunto de Cantor, não tem que perguntar qual é o comprimento. Ele não tem graça. Ele vale 0. Você tem que perguntar qual é a medida do conjunto de Cantor. Não é uma dimensão que seria o comprimento em 0,63 dimensões. Nessa dimensão, a resposta tem graça. A resposta é esta. 10 centímetros, potência, 0,63, que dá 4,27 centímetros, potência, 0,63. Esta é a resposta que caracteriza adequadamente o conjunto de Cantor de 10 centímetros de ponta a ponta. É esta. Você não tem que perguntar o volume vale 0, a superfície vale 0, o comprimento vale 0, mas a medida em 0,63 dimensões não vale 0, vale 4,27. Quem disse para nós qual era a pergunta inteligente para o conjunto de Cantor? A sua geometria. É ele que decide qual é a pergunta inteligente. Não nós que chegamos eu gosto de volumes ou eu gosto de áreas ou eu gosto de comprimento. Não. É o que ele gosta e ele gosta da dimensão igual a 0,63. Fim de papo. Então, a filosofia subjacente de tudo que eu vou falar neste curso está ilustrada neste exemplo que acabo de dar para vocês. Eu vou dizer que quem determina a entropia adequada que é uma ferramenta de informação quem determina qual é a entropia adequada para tal ou qual sistema natural ou artificial ou social é a dinâmica a geometria do próprio sistema. Não somos nós que chegamos com a fórmula. Não somente nós não é nem sequer Boltzmann nem sequer Gibbs. É o sistema que vai dizer para nós qual é a entropia que eu tenho que usar para ele. Se eu uso outra entropia que acontece bem vou achar algum resultado mas é um resultado sem graça que vai ser inútil. É como perguntar o volume da superfície do vidro. Sim é zero tá bom tá aí a resposta e daí não serve para nada. Então vamos ver o que falou Enrico Fermi em 1936 sobre questões deste tipo. A entropia de um sistema composto de muitas partes é muito frequentemente igual a soma das entropias das partes. Muito frequentemente. Ele não disse sempre ele disse muito frequentemente. Então significa que tem contra-exemplos. Um homem inteligente como Enrico Fermi não iria dizer muito frequentemente se fosse sempre. Ele diria sempre. Mas se ele disse muito frequentemente é porque ele tem na cabeça dele situações nas quais isso não funciona. E ele diz aqui analisa isso e diz estas condições não são muito óbvias e em alguns casos não são satisfeitas. tudo que eu vou falar sobre mecânica estatística não extensiva está escondido nesta frase. Certas hipóteses de sistemas complexos certas hipóteses não são satisfeitas. E quando isso acontece isso pode ter um papel considerável. Enrico Fermi teve um discípulo jovem chamado Ettore Majorana que talvez vocês tenham ouvido falar tem por exemplo os férmions de Majorana ele desapareceu quando ele tinha 30 anos de idade e até hoje não se sabe o que aconteceu. Se ele se escondeu se ele se suicidou numa viagem marítima entre a Toscana e a Sicília ou entre Nápoles e a Sicília enfim da Itália continental para a Sicília e desapareceu. Então nunca se soube até hoje o que foi que aconteceu com ele um dos mistérios da história da ciência. Era um jovem muito muito genial e que também se pronunciou sobre esse negócio da entropia inclusive se pronunciou de maneira mais cuidadosa que o próprio Enrico Fermi porque ele disse a entropia de um sistema composto de diversas partes independentes é normalmente a soma das entropias. Ele acrescentou a frase de Enrico Fermi a palavra independente e essa palavra de fato é fundamental e vocês já já vão entender porquê. E aí disse tudo isto é uma nova hipótese porque não podemos imaginar que o universo que está longe de estar indefinidamente no mesmo estado possa satisfazer hipóteses simplistas demais. Então admitiremos isto quer dizer a aditividade admitiremos ela como como uma hipótese de trabalho extremamente plausível cujas consequências poderiam não ser verificadas verificadas. Essa aditividade da qual falo aqui poderia não ser verificada. Sob esta hipótese o conjunto estatístico está perfeitamente definido etc. E isso é a mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs. Então aquilo que eu vou focalizar neste curso são sistemas justamente nos quais a entropia não é aditiva. Justamente que violam esta aditividade da qual falou Enrico Fermi e falou com mais rigor Hétore Maiorana aqui. Então vamos lá. aqui vocês têm uma linha que é a entropia de Boltzmann-Gibbs von Neumann-Shanon dependendo se é um sistema contínuo se é um sistema discreto se é um sistema quântico se é um sistema clássico eu vou chamá-la simplesmente entropia de Boltzmann-Gibbs e às vezes simplesmente entropia de Boltzmann. Então esta é a expressão mais simples dela menos soma da probabilidade logaritmo da probabilidade e quando as probabilidades são todas iguais ela vira K logaritmo de W que está no túmulo de Boltzmann no cemitério central em Viena. É a famosa fórmula de Boltzmann para a entropia que liga um conceito macroscópico que é a entropia com um conceito microscópico que é o número de possibilidades microscópicas. Foi a primeira vez na história das ciências que foi feita uma ponte cuidadosa entre o mundo macroscópico e o mundo microscópico. Esta linha é a que está em qualquer bom livro em qualquer livro de mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs mas eu vou falar desta e nesta linha vocês veem imediatamente que tem um índice a mais a letra que se nesta linha vocês pegam que igual um dá uma indeterminação porque aqui vai ficar um menos um vai ficar zero dividido por zero a mesma coisa vai acontecer aqui mas então não tem que pegar que igual um friamente tem que pegar que tendendo por cima ou por baixo tem que aplicar a lei de L'Hôpital e quando vocês fazem isso recuperam esta linha portanto isso que eu vou falar aqui e neste curso não é uma propriamente uma alternativa a entropia de Boltzmann-Gibbs que funciona maravilhosamente bem faz 150 anos é uma generalização dela porque basta pegar o limite que tendendo para um disso e recuperamos as expressões tradicionais esse foi o trabalho que iniciou esta generalização em 1988 e desde então é que apareceram esses milhares de trabalhos e milhares de cientistas que eu mostrei para vocês um pouco a estatística disso agora então isso que está aqui é uma generalização de P logaritmo de P onde a soma das probabilidades é igual a 1 agora quantas generalizações podemos escrever de uma função matemática P logaritmo de P 500 mil generalizações infinitas generalizações porque esta bom isso é uma longa história que não vou contar neste curso mas saibam que esta é uma generalização não sei como chamar uma generalização zen da entropia de Boltzmann Gibbs é uma generalização minimalista que conserva quase tudo que P logaritmo de P tem mas viola alguma coisa alguma coisa tem que violar porque se não viola nada você não generaliza vai ficar P logaritmo de P a única entropia que satisfaz todas as propriedades da entropia de Boltzmann todas nenhuma mais nenhuma menos é a entropia de Boltzmann então não generalizou se você quer generalizar você necessariamente tem que violar alguma das propriedades daquilo que você está generalizando então estas duas expressões entrópicas tem muitas coisas em comum côncavas extensivas eu vou voltar sobre isso estabilidade de leste produção de entropia finita por unidade de tempo identidade de pés são composable não sei que palavra usar em português para composable componível bom vamos logo em inglês composable ele é a única que tem a fatorização de topsoe é a única que tem que tem geometria invariante conforme que tem um termostato universal etc mas tem alguma coisa que tem que ser diferente não pode ser tudo igual qual é essa coisa aditividade esta é aditiva e esta é não aditiva essa é a propriedade que vamos mudar e vamos ver o que acontece essa tabela pode ser reescrita de maneira mais compacta definindo que logaritmo de x como esta função então se no que logaritmo de x vocês pegam q tendendo para 1 vão achar o logaritmo normal o logaritmo neperiano a função inversa do q logaritmo de x é a q exponencial de x que é esta e se vocês pegam aqui q tendendo para 1 vocês vão achar a função exponencial tradicional que é a inversa do logaritmo bom eu vou ficar falando o tempo todo destas funções e para começar a tabela que eu acabo de mostrar para vocês essa tabela aqui pode ser reescrita de uma maneira mais elegante mais compacta que esta logaritmo logaritmo q logaritmo q logaritmo e o matemático disse numa ocasião well represented half solved você representar as coisas de uma maneira boa já é meio caminho andado para você encontrar a solução daquilo que você está procurando então nós vamos usar muito estas funções q logaritmo de x q exponencial de x que já vou ilustrar agora antes de fazer isso de ilustrar essas funções eu queria lembrar para vocês uma coisa muito interessante nos postulados de Euclides da geometria que hoje é chamada geometria euclidiana é o quinto postulado de Euclides então Euclides disse por um ponto fora de uma reta passa sempre uma e somente uma paralela a reta esse é o quinto postulado de Euclides não se pode deduzir a partir dos outros postulados de Euclides é um postulado independente é uma propriedade que é colocada como uma ideia primitiva é o quinto postulado então você diz ah mas isso eu estou sabendo se eu tenho uma reta eu tenho um ponto fora de uma reta é mesmo que só passa uma paralela é porque você está acostumado a pensar na geometria euclidiana que é que você aprendeu na escola primária quando ensinaram para você os triângulos o círculo na secundária na escola média você sempre estudou geometria euclidiana e então acham muito natural o quinto postulado de euclides mas muita gente aqui tem alguns gauss esse schweikart boliai lovachevsky e finalmente riman eliminaram o quinto postulado de euclides deixaram de exigir que por fora de uma reta só passa uma paralela e somente uma deixaram de exigir isso eliminaram o quinto postulado de euclides e aí que aconteceu aconteceu uma coisa interessantíssima se encontraram nas geometrias rimanianas que podem ter curvatura positiva curvatura negativa e quando tem curvatura zero vira recupera a geometria de euclides graças às geometrias rimanianas Einstein fez a relatividade geral então aqui coloquei uma provocação se nós como cabeça dura insistíssemos que o quinto postulado não foi uma proposta de euclides mas foi mandado por Deus se fosse assim não se poderia violar o quinto postulado de euclides e neste caso não existiria a relatividade geral e neste caso o gps que tem nos celulares de vocês não funcionaria com a precisão que funciona hoje vocês sabem que o gps permite você saber a mil quilômetros de distância ver a chapa a matrícula de um carro porque está utilizando as equações da relatividade geral dentro o programa leva em conta a curvatura dos raios de luz quando viajam no meio de massas então se não violássemos o quinto postulado de euclides não existiria a geometria as geometrias rimanianas não existiria a relatividade geral e vocês não teriam gps no celular que tal então valeu a pena violar o quinto postulado de euclides é esta filosofia que nós vamos adotar nós vamos violar e vou voltar sobre isso a aditividade da entropia de Boltzmann porque vamos ter benefícios importantes fazendo isso bom aqui está a função que é logaritmo de w então aqui está a entropia e aqui tem w então quando o qu valeu fica logaritmo de w é a expressão que está em qualquer livro de mecânica estatística que é igual a 2 ela é assim que é igual ao zero é assim que é igual a menos 1 curva para o outro lado tem curvatura positiva em vez de ter curvatura negativa essa é a função que é logaritmo de w como é a que exponencial essa que está aqui bom aqui tem a que exponencial de x em função de x quando o que valeu é um crescimento exponencial está aqui cresce e diverge e para trás vai para 0 quando o que vale 2 cresce e diverge e para trás vai para 0 mais lentamente que é igual a 0 é uma linha reta e quando toca aqui vira 0 que é igual a menos 1 é essa coisa que está aqui e quando toca aqui vira 0 isso aqui é exponencial de x como é a que exponencial de menos x é essa aqui então aqui tem o decaimento exponencial que aparecem 500 coisas em física aqui tem para que maior do que 1 o decaimento exponencial se transforma num decaimento em lei de potência mais devagar que é menor do que 1 por exemplo que é igual a 0 tem um katof quando toca aqui permanece 0 para sempre então dentre as mil coisas que tem comportamento exponencial em física em química em ciências computacionais está o famoso peso de Boltzmann exponencial de menos beta vezes a energia então o decaimento exponencial de Boltzmann vai ser modificado com que é diferente de 1 por exemplo que é igual a 2 ele vai ter um decaimento em lei de potência assintoticamente em lei de potência mais lento que o exponencial para x pequeno todos eles são parecidos mas para x grande são muito diferentes esse decae rapidamente esse decae lentamente com uma lei de potência esse decae rapidamente e chega a 0 e permanece em 0 tem um katof aqui vocês tem de novo essa função aqui eu mostrei linear linear que pinta tem essa mesma função em log linear em escala semi-log Boltzmann-Gibbs é uma linha reta porque é um decaimento exponencial que é igual a 2 começa como uma linha reta e depois fica mais devagar e que é menor do que 1 e para o outro lado essa mesma função como é log-log em escala dupla logarítmica aqui vocês tem que é igual a 1 aqui vocês tem que é igual a 0 vem para menos infinito porque tem o katof que é igual a menos 1 e que é igual a 2 começa assim e termina numa linha reta a Q exponencial para Q maior do que 1 assintoticamente é uma lei de potência e portanto vai ser invariante por escala se lembram aquelas aquelas considerações que eu fiz das leis de potência é isso que vai acontecer com a Q exponencial quando Q maior do que 1 começa de um jeitinho boltsmaniano e depois vira uma lei de potência e perde a escala não tem escala aqui vocês tem uma Q exponencial de menos uma constante vezes X aqui está essa constante em escala log-log aqui vocês tem por exemplo Q é igual a 1,5 esse exemplo e esse exemplo o slope aqui a inclinação é a mesma porque o slope está dado por este número e ambas são Q é igual a 1,5 então aqui são paralelas mas essa decae começa a decair rapidamente e a outra demora mais em decair quem controla o ponto onde começa a decair o A este parâmetro aqui que na estatística na mecânica estatística vai se tornar o beta o beta do peso de Boltzmann quer dizer beta sendo a inversa da temperatura então ela decae mais rápido ou mais devagar em função do A a mesma coisa acontece para Q é igual a 0 a mesma coisa acontece para Q é igual a 1 esse A controla onde começa a cair se mais cedo ou mais tarde só isso o A só faz mexer a curva assim o Q faz mexer a curva assim tá bom? aí estão então os dois parâmetros importantes da Q exponencial agora quero apresentar para vocês o campeão mundial agora que estamos saindo das olimpíadas o campeão mundial da complexidade que ainda não é uma modalidade olímpica mas quem sabe um amigo meu italiano Luciano Pietroneiro estava caminhando em Londres e viu este homem juntando fios aqui no meio da rua aí ele ficou impressionado Luciano e voltou e perguntou para ele eu posso lhe tirar uma fotografia e o homem disse e aí tirou esta fotografia e aí depois lhe perguntou como você sabe qual fio você tem que juntar com qual fio olha nesse negócio aqui então ele respondeu well you know experience com a experiência com a experiência eu sei qual fio tenho que juntar com tal fio aí uma semana depois o Luciano Pietroneiro se encontrou comigo em outro lugar na Itália e me disse você não acha que esse homem é o campeão mundial de complexidade aí eu disse para ele com certeza então estou mostrando para vocês o campeão mundial de sistemas complexos nessa coisa louca que ele tem aqui nas mãos ele sabe qual fio ele tem que juntar com qual outro fio para que funcionem os telefones daquele bairro bom isso para introduzir a palavra complexidade mas vamos ver o que que estamos entendendo por complexidade em ciência porque as palavras têm significados os mais variados em diversos usos do ser humano mas então vou falar aqui em física e em ciências correlatas aqui vocês têm sistemas tipicamente simples e aqui vocês têm sistemas mas tipicamente complicados desculpem complexos então vamos ver o sistema simples tem correlações no espaço ou no tempo de curto alcance correlação de curto alcance no tempo é memória ruim ele não se lembra esquece logo logo eles têm processos marcovianos que significa memória curta quando tem ruído aleatório é aditivo eles têm caos forte significa que se é um sistema dinâmico o expoente de Lyapunov máximo ele é positivo esse sistema simples eles tipicamente são ergódicos uma palavra importante neste contexto que aparece sempre nas primeiras páginas dos livros de mecânica estatística sistema ergódico aquele cuja média de ensemble coincide com a média temporal e tem uma geometria suave rimaniana pode ser euclidiana pode ser curva mas é suave as interações dos 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 corpos de um sistema tem curto alcance eles têm emaranhamento quântico fraco ou inexistente eles têm equações lineares e homogêneas nas equações de Focke Planck os sistemas típicos simples estão cheios de gaussianas e a entropia que funciona perfeitamente bem para eles é a entropia de Boltzmann-Gibbs que é aditiva e essa entropia leva ao famoso peso de Boltzmann o fator de Boltzmann-Gibbs que é exponencial os sistemas complicados tem correlações de espaço temporais de longo alcance tem processos não marcoviários tem uma memória longa tem ruído aditivo e multiplicativo o expoente de Lyapunov máximo é zero não é positivo e então chamaremos isso de caos fraco em contraste com caos forte muitas vezes são não ergódicos tem uma geometria hierárquica tipicamente multifractal fractal uma geometria que não é suave que tem buracos que tem coisas exóticas como o conjunto de Cantor que eu mostrei para vocês tem interações de longo alcance tem forte emaranhamento emaranhamento quântico tem equações de Fokker Planck não lineares ou inomogêneas ou ambas coisas não lineares e inomogêneas e estão cheios de que gaussianas a gaussiana é a exponencial de menos x quadrado a que gaussiana é a que exponencial de menos x quadrado está cheio disso os sistemas complexos muitos deles não todos mas muitos deles se acomodam perfeitamente da entropia SQ que eu mostrei para vocês naquela tabela e que foi introduzida em 1988 para generalizar precisamente a mecânica estatística de Boltzmann e como aparece esta entropia em vez do peso de Boltzmann aparecem que exponenciais que assintoticamente são leis de potência agora o coração disso tudo está nesses dois retângulos em verde S e S então veja aqui o número de possibilidades de N partículas cresce exponencialmente com N por exemplo se eu tenho N moedas as possibilidades de N moedas crescem como dois potência N cara 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 coroa 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 cara enfim são dois potência N possibilidades então acontece isso porque as moedas são independentes e quando as moedas estão fortemente correlacionadas isto pode mudar drasticamente em vez de ser em vez de ser um número potência N pode ser N potência um número então ao invés de ter uma lei exponencial pode ter uma lei de potência isso é uma mudança brutal vamos olhar agora como andamos 14 e 35 certo então porque vejam porque que eu digo que é uma mudança brutal imaginem que tenhamos N moedas mil moedas mil moedas dois potência mil e chega mais uma nova moeda e diz para as outras tudo bem multipliquem as suas possibilidades pelas duas as que eu gosto e ela gosta de cara coroa as outras dizem no problem this is a free country e então é dois potência mil multiplicado por dois que dá dois potência mil e um tudo bem não tem problema porque que as outras topam porque são independentes que é uma maneira diferente de dizer que não estão nem aí pela que chegou aqueles que gostam de independência a todo preço tem que se lembrar isso a independência total vem acompanhada da solidão estas permitem que ela que a nova moedinha que chegou dê dois potência mil e um porque não estão nem aí para ela agora neste caso nós temos as mil moedas por exemplo mil ao quadrado e chega a nossa nova moedinha e diz para elas multipliquem as possibilidades de vocês pelas duas possibilidades que eu gosto que é cara coroa e as outras dizem de jeito nenhum não é assim que a banda toca aqui nós temos constituição nós temos leis nós temos fortes correlações nós temos wall street bovespa aqui tem terremotos nós temos música temos poesia temos línguas muitas línguas seis mil línguas diferentes aqui não é assim cheguei e me instalo não não mas para você não querer ficar muito infeliz em vez de mil ao quadrado nós vamos colocar mil e um ao quadrado e um é você e fique feliz entenderam a tremenda diferença entre isso e isso uma maneira pictórica usual de mostrar essa situação é que nesse sistema simples o espaço de fases o espaço das possibilidades microscópicas do sistema em função do tempo ele é percorrido como uma mosca e fica andando se você aguarda bastante tempo ela vai passar perto de quase qualquer lugar é um sistema tipicamente ergótico aqui não aqui é como uma aranha ele faz tac 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 e bum dá um pulo e tac 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 e bum dá outro pulo e assim por diante deixa buracos atrás não preenche tudo é uma estrutura hierárquica deixa buracos é isso que faz as fortes correlações e se você gostaria que isso convivesse com isso mas não pode a forte correlação proíbe se é isso não pode ser isso se é isso não pode ser isso é isso que faz as fortes correlações então vamos agora a essas duas palavras que eu já mencionei mais de uma vez aditivo e extensivo então a palavra aditivo nós vamos tirar de um livro de Oliver Penrose que é o irmão do Roger Penrose aquele que ganhou o prêmio Nobel de Física recentemente e o livro dele é de 1970 e se chama Fundamentos da Mecânica Estatística e lá dentro ele diz uma entropia é aditiva se para dois sistemas A e B probabilisticamente independentes se lembra que eu chamei atenção para vocês que Majorana falou melhor do que Fermi Majorana colocou no seu texto a palavra independentes Fermi não tinha suficiente clareza sobre isso e esqueceu esta palavra fundamental então Penrose diz se tenho dois sistemas independentes A e B se a entropia de A mais B é a entropia de A mais a entropia de B se a entropia da soma é igual à soma das entropias diremos que a entropia é aditiva caso contrário diremos que ela não é aditiva então a SQ não satisfaz isso a SQ satisfaz isso que está aqui tem a entropia de A tem a entropia de B mas tem um termo cruzado que estraga a aditividade A e B são independentes então a entropia de Boltzmann e mais uma que não vou falar muito mas aparece frequentemente nesse contexto é a entropia de Rennes elas são aditivas e são as únicas aditivas que existem todas as outras são não aditivas e em particular a SQ é não aditiva isso é a definição de aditividade qual é a definição de extensividade é outra história o buraco é mais embaixo é um sistema uma entropia extensiva se a entropia de N partículas ou N graus de liberdade é proporcional ao número de N por esta razão se vocês comem um sorvete de 200 gramas mandam para dentro o dobro de se comem um sorvete de 100 gramas não é quatro vezes ou raiz quadrada de dois é o dobro é proporcional ao número de gramas então essa é uma propriedade termodinâmica esta é uma propriedade do funcional entrópico se vocês inventam uma entropia nova em 20 minutos vocês vão saber se ela é aditiva ou não se vocês tem essa entropia que vocês inventaram e querem saber se para um certo sistema ela é extensiva vocês não vão conseguir em 20 minutos talvez não consigam em 20 anos porque para estudar a extensividade de um funcional entrópico tem que saber incorporar as correlações dos N elementos e as correlações fortes de N elementos é um problema que Deus nos acuda então a extensividade é um problema complicado enquanto que a aditividade é uma questão simples bom e para que que serve considerar uma entropia não aditiva como a SQ aqui se vocês consideram um sistema que tem W possibilidades microscópicas com probabilidade diferente de zero se elas são igualmente prováveis então W vai ser uma potência de N desculpe vai ser a exponencial de N e se vocês tem este tipo de família vocês tem que utilizar a entropia de Boltzmann-Gibbs porque a entropia de Boltzmann-Gibbs é o logaritmo de W e se vocês pegam o logaritmo disso dá proporcional a N porque o logaritmo disso o N desce na frente do logaritmo e fica proporcional a N que é o que manda a termodinâmica então está perfeito se você tem uma família deste tipo você tem que utilizar a entropia de Boltzmann-Gibbs porque satisfaz a termodinâmica mas o que acontece se você tem uma entropia deste tipo se você usa a fórmula de Boltzmann é o logaritmo disto mas se você pega o logaritmo disto o Rho passa na frente e fica proporcional ao logaritmo de N nós não queremos logaritmo de N queremos N muito diferente sobretudo se N é o número de avogado logaritmo de N é 6 7 8 enquanto que N é 10 potência 23 mas se em vez de utilizar a fórmula de Boltzmann vocês usam a entropia SQ para este valor específico de Q onde esse Rho é esse Rho que está aqui ela é proporcional a N deu certo utilizando uma entropia não aditiva nós conseguimos agora uma entropia termodinâmica extensiva e a matemática somente tem essa forma funcional e essa forma funcional tem um trilhão de formas funcionais por exemplo esta que é uma stretch exponential é uma exponencial não de N mas N potência gama então se vocês tem esta família nem a SQ resolve você tem que utilizar uma outra forma de entropia que foi introduzida na literatura faz já um bocado que é chamada entropia S delta e quando você tem a S delta que tem esta fórmula se você pega delta igual a 1 dividido por gama que é esse gama que está aqui esta entropia que não é aditiva mas que não é a SQ é proporcionada a N joia agora vamos fazer umas considerações essa quantidade que está aqui que é esse valor é muito maior do que a stretch exponential que por sua vez é muito maior do que uma lei de potência quando N tende para infinito isso significa o que esta significa que o espaço de fases é ocupado todinho em mi vezes mi vezes mi vezes mi em n dimensões ocupa o espaço de fases todo este e este é muito menor e este é ainda menor o que significa que esses aqui não ocupam o espaço de fases todo porque tem correlações e tem estados proibidos e então tem muito menos estados e quando o muito menos é realmente muito menos porque as correlações são muito fortes a entropia de Boltzmann não dá conta do recado e é preciso utilizar outras entropias que como vocês viram neste exemplo a que dá conta do recado é SQ neste exemplo a que dá conta do recado é S delta agora tem tem uma coisa que vale a pena que eu conte para vocês eu fiz um seminário parecido a esse na Ecole de Physique e Chimie em Paris uns anos atrás onde era professora Madame Curie onde era professor e diretor Paul Langevin e assim por diante então depois que terminei o coloquio me convidaram para ir ali perto no Cartier Latin para almoçar e fomos uma meia dúzia de pessoas aí nessa meia dúzia tinha um russo aí quando sentamos na mesa ele me disse eu entendi o seu coloquio ah é ele disse sim Ana Karenina digo Ana Karenina sim me disse Ana Karenina de Leon Tolstoi aí eu disse sim eu sei que Tolstoi escreveu Ana Karenina mas o que que isso tem a ver com meu com a minha palestra aí ele disse leia a primeira frase de Ana Karenina ele diz todas as famílias felizes são semelhantes cada família infeliz é infeliz da sua maneira esse é o seu seminário eu digo é mesmo você entendeu porque veja só existe uma maneira de ser independente que é esta não existem 500 maneiras independente é que cada uma não se importa pela outra e vivem igualmente felizes como as famílias felizes são todas semelhantes e tem uma única entropia que funciona basicamente que é a entropia de bolsa mas quando tem correlações fortes cada caso é um caso cada valor de ro é um valor de ro não tem uma maneira de estar correlacionada tem um trilhão de maneiras de estar correlacionadas enquanto que só tem uma maneira de ser sem correlações de ser independente por isto a entropia de bolsa não tem nenhum índice porque não precisa porque tem só uma maneira de não ter correlações mas quando tem correlações tem muitas maneiras então eu tenho que caracterizar essa entropia e aí entra o nosso amigo que que diz para esta família tem que usar tal valor de que para tal outra família tem que utilizar outro valor de que eu tenho que caracterizar a entropia com um subíndice e quando o que não dá conta do recado eu tenho que mudar de forma entrópica posso ir para esse delta ou para outras bom então vamos ver esta tabela aqui está condensado quase tudo que eu disse até agora a entropia de Boltzmann Boltzmann Gibbs é aditiva tudo bem a entropia SQ não é aditiva a entropia S delta não é aditiva perfeito agora eu tenho famílias de sistemas se o meu sistema o número de possibilidades supondo que sejam equiprováveis cresce assim eu tenho que usar a entropia de Boltzmann porque ela é extensiva e não tenho que usar a entropia SQ nem tenho que usar a entropia S delta tenho que usar a de Boltzmann é isso que todos nós aprendemos durante 150 anos a entropia de Boltzmann agora se o sistema que eu estou considerando é um sistema complexo e tem esse número de possibilidades não posso usar a de Boltzmann porque não é extensiva eu posso utilizar a SQ porque por ser não aditiva por ter aquele termo cruzado sobrando eu posso adequar o valor de Q de modo que ela se torne extensiva mas não para qualquer valor de Q para este valor de Q que está dado por Rho ou Rho que aparece aqui e não posso usar a entropia S delta agora se a família que eu estou considerando é esta não posso usar a de Boltzmann não posso usar SQ tenho que usar esta aqui para um valor de delta específico que é 1 dividido por gama bom conclusão se vocês casaram com Boltzmann vão ficar aqui até que a morte os separe é o caso de vários colegas eles não querem saber de nada que não seja Boltzmann Gibbs então vão ficar aqui até que a morte os separe agora eu posso garantir para vocês que tem um casamento melhor do que casar com Boltzmann que é casar com cláusios casar com a termodinâmica que é essa é fazer com que a forma entrópica seja tal que a entropia deste sistema seja extensiva essa satisfaz termodinâmica então esse casamento é melhor do que este casamento aí você diz ah bom você deve gostar muito de termodinâmica sim sim eu gosto não tenha dúvida eu gosto mas vejam aqui neste quadro que a palavra aditiva tem um significado diferente da palavra extensiva só que por acaso se durante 150 anos só se trabalhava com esta família então a palavra aditiva e extensiva passaram a ser meio sinônimo como se fosse uma coisa só na cabeça dos físicos mas não é uma coisa só vocês estão vendo aqui que não é uma coisa só basta sair desta família ir para outras famílias e a gente percebe que aditividade é um papo e extensividade é outro papo mas voltamos a esse negócio vocês podem pensar ah é porque ele gosta de termodinâmica é efetivamente porque eu gosto de termodinâmica mas eu estou em boa companhia tem 99% para não dizer 100% dos físicos que gostamos de termodinâmica e um deles foi Albert Einstein que em 1949 escreveu isso aqui uma teoria é tanto mais impressionante quanto maior a simplicidade das suas premissas quanto sistemas diferentes podem relacionar e quando mais extensa é a sua área de aplicabilidade daí vem a minha grande a minha profunda impressão da termodinâmica é a única teoria física de conteúdo universal em relação a qual eu estou convencido que nunca será destronada ele que destronou a Newton dizendo força igual a massa por aceleração é uma boa aproximação em certos casos mas quando a velocidade é próxima da luz Newton não funciona então ele destronou Newton ele que destronou Newton não quer destronar a termodinâmica por essas e por outras eu estou dizendo para vocês que este casamento é melhor do que este agora vamos falar dos egípcios 3.500 atrás 3.500 anos atrás aqui houve um faraó chamado Tutmosis I então na época desse faraó os egípcios tinham muito bons cientistas em particular bons astrônomos e como que eles chamavam o norte eles chamavam o norte ao longo da correnteza a correnteza de quem do Nilo aqui porque o Nilo corre para o norte cai no Mediterrâneo aqui vocês tem Chipre onde nasceu Afrodite e no pensamento dos egípcios de 3.500 anos atrás o Nilo caia aqui fazia a volta pelos céus ia para trás caia na África Negra e voltava de novo a passar pelo Egito era o ciclo cósmico no qual eles acreditavam e estava tudo joia até que Tutmosis I como todo faraó que se prezasse na época invadiu os vizinhos então invadiu o Iraque de hoje a Mesopotâmia e se encontrou com o Éufrates e aí todo mundo ficou págino porque o Éufrates corre de cima para baixo o Éufrates cai no Golfo Pérsico ele não vai para o norte ele vai para o sul e aí não somente o faraó e os astrônomos ficaram perplexos era um fenômeno tão notável que os soldados ficaram perplexos e quando voltaram para o Egito tinham conquistado a Mesopotâmia voltaram aqui como na época não tinha celular e não tinha Twitter e não tinha Facebook eles fizeram isto um obelisco e escreveram no obelisco as façanhas do faraó era um influencer o faraó na época fizeram um obelisco para ele então nesse obelisco escreveram aquele estranho rio que quando você vai ao longo da correnteza você vai contra a correnteza que tal essa frase quando você vai ao longo da correnteza você vai contra a correnteza olha na confusão que eles ficaram porque porque para eles o movimento dos astros era a mesma coisa que o movimento do Nilo o Nilo caia aqui subia nos céus fazia mexer os astros era um conceito só o fluxo dos rios do rio eles só conheciam o Nilo o fluxo do Nilo e o movimento dos astros era uma coisa só então bastava uma palavra ao longo uma frase ao longo da correnteza mas quando se encontraram com isso levaram um susto isso porque eles não sabiam o que qualquer criança no Brasil sabe que o Amazonas não corre nem para cima nem para baixo o Amazonas corre assim na horizontal então na verdade todo mundo sabe hoje que o fluxo dos rios não tem nada a ver com o movimento dos astros e que são dois conceitos independentes e por que que eles confundiam aqui porque eles só conheciam o Nilo quando passaram a conhecer outros rios começaram a perceber no início muito confusamente e depois mais claramente que o fluxo dos rios é uma história e o movimento dos astros é outra história bom então vamos ver eu estou dizendo para vocês que se você gosta de termodinâmica às vezes você tem que sacrificar a aditividade da entropia de Boltzmann esse é um exemplo sem precedentes na física de jeito nenhum está aqui a famosa fórmula de Galileu quando você está indo a 10 km por hora em cima de um trem que vai a 100 km por hora você está indo a 110 km por hora em relação a terra firme que está fora do trem é uma conta tão simples que eu fiz de cabeça 100 mais 10 dá 110 olhem que beleza aí vem o senhor Einstein e disse data vênia o Galileu estava errado a fórmula não é essa a fórmula é esta e aí ele destruiu a simplicidade e a beleza da aditividade galileana agora aqui para você calcular de cabeça 100 mais 10 dividido 1 mais 100 dividido pela velocidade da luz multiplicado por 10 dividido pela velocidade da luz são outros 500 isso você não faz de cabeça então Einstein estragou o barato da composição de Galileu por que que ele fez uma coisa dessas Einstein não gostava da soma da aditividade não gostava claro que gostava todo mundo gosta porque é mais fácil fazer somas de cabeça do que fazer uma fórmula dessa de cabeça ele gostava mas ele tinha um objetivo mais importante ele queria unificar o eletromagnetismo as equações de Maxwell com a mecânica e ele percebeu que para unificar as equações tinham que ser invariantes pela transformada de Lorenz e então quando ele impôs a transformada de Lorenz no espaço de Minkowski ele achou no espaço das velocidades no espaço de Lobachev que Einstein encontrou que a fórmula não é mais esta em uma dimensão é esta então ele disse tá bom então estragou a aditividade mas é um preço pequeno a pagar porque estou unificando o eletromagnetismo com a mecânica então ele disse eu vou pagar esse preço as equações tem que ser invariantes por Lorenz então tudo bem ele fez isso estragou a aditividade mas ganhou muito mais do que ele perdeu então vejam nesta nesta metáfora o que que eu estou dizendo essa forma que está aqui contém como caso particular a aditividade galileana quando a velocidade da luz tende para infinito ou quando ela é finita mas a velocidade é muito menor que ela aí fica galileu isso que eu estou contando para vocês a SQ é dada por esta fórmula e então ela não é aditiva tem esse termo cruzado mas se torna aditiva se Q menos 1 tende a 0 para qualquer energia ou se Q menos 1 é diferente de 0 e a energia é pequena esta fórmula se transforma nesta quando beta E tende para 0 qualquer que seja o Q então o que foi que fizemos perdemos pagamos o preço de ter uma entropia aditiva a SQ não é aditiva mas ganhamos uma recompensa muito maior satisfazer termodinâmica eu quase que poderia parar o curso aqui porque a mensagem central deste curso é isto que acabo de dizer nós sacrificamos a aditividade da forma funcional entrópica para ganhar uma entropia extensiva no resto do curso o que vou fazer é dar voltas em torno destes conceitos e mostrar para que serve bom vamos ver como andamos de hora são três horas e cinco minutos eu acho que poderíamos parar aqui não é Bianca você está me ouvindo né então Bianca podemos parar aqui e dedicar os 25 minutos que faltam para quaisquer perguntas ou comentários que os participantes queiram fazer então eu fico à disposição sim eu vou ler aqui a primeira pergunta do Giovanni ele escreveu o seguinte o senhor diz que funciona mal ou não funciona pela dificuldade computacional da interação eu acho que ele se refere a mecânica de Wolfgang Giff é isso Giovanni não sei se ele consegue me responder no chat Giovanni quanto Giovanni faz conselho não Giovanni Dalvi perfeito sim não sei não mas tudo bem vou responder isso que você leu sim sim então efetivamente salvo alguns comportamentos por exemplo a baixas energias quando você tem um sistema fortemente correlacionado o fator de Boltzmann não funciona ele erra às vezes erra tremendamente você pode até calcular mas ele não funciona enquanto que nesse mesmo sistema você leva em conta as correlações entre os elementos do sistema adotando ou calculando vou mostrar como se calcula um valor de que diferente de um aí tudo funciona bem o que eu vou mostrar não é um parâmetro de fitting é um parâmetro que você pode calcular de primeiros princípios se puder porque não é fácil é difícil calcular o índice que é de primeiros princípios mas em princípio se calcula da mecânica mecânica newtoniana ou quântica ou a que for é um resultado que se calcula não é um resultado de fitting quando você não sabe calcular aí você faz o que puder por exemplo faz um fitting justamente aqui também tem uma pergunta sobre o significado físico do que o que significa fisicamente certo ele mede o quanto as correlações espaçotemporais são fortes se elas forem fracas as correlações espaçotemporais e as partículas são quase independentes não precisam ser exatamente independentes podem ser quase independentes aí que vale um e você tem que usar a entropia de Boltzmann mas se as correlações são muito fortes muito importantes a entropia de Boltzmann já não dá conta do recado e como a entropia de Boltzmann leva ao fator de Boltzmann ou o peso de Boltzmann ele não dá conta do recado e aí você tem que fazer alguma coisa então a proposta aqui é você usa uma entropia que não é aditiva mas que permite satisfazer termodinâmica e com isso você permite com isso você consegue reproduzir os resultados experimentais ou observacionais ou computacionais do sistema que é menos um é uma medida da força das correlações de espaço temporais Lucas pergunta ainda sobre o que no contexto da equação fracionária de Fokker Planck poderia ser uma medida de quão fractal é o sistema eu vou falar sobre isso mais na frente mas a equação de Fokker Planck com derivadas fracionárias continua sendo linear e ao ser linear as correlações não são necessariamente fortes os sistemas complexos básicos desta mecânica estatística generalizada são equações de Fokker Planck não lineares e ali você precisa pegar várias classes de sistemas que é diferente de um e quando você pega que é igual a um a equação não linear se transforma em linear as derivadas fracionárias é outra coisa as derivadas fracionárias estão relacionadas com as distribuições de Levy que são também a lei de potência mas que valem para partículas independentes e eu não estou falando de partículas independentes estou falando de partículas fortemente correlacionadas Lucas pergunta se há experimentalmente falando experimentalmente como estimar o valor de que para determinados sistemas sim definitivamente sim e eu vou mostrar vários exemplos disso é porque se não houvesse maneira de verificar experimentalmente se a teoria funciona ela essa não seria uma teoria científica porque como mostrou brilhantemente Karl Popper de Viena uma teoria científica tem que ter afirmativas falsáveis falsáveis afirmativas que podem ser verdadeiras ou falsas e quem vai dizer se é verdadeira ou falsa é o experimento é a natureza e esta teoria tem está cheio aliás só tem afirmativas falseáveis e eu vou mostrar nos exemplos que o teste funciona ele poderia não funcionar porque a afirmativa é falseável pode ser falsa mas ela não é falsa ela é verdadeira não para qualquer coisa mas para uma grande classe de sistemas ok seguinte pergunta Sidney pergunta sobre esticar uma lei de potência podemos dizer que temos uma certa liberdade de calibre ou é apenas uma questão de convenção sim uma teoria que é invariante por escala é muito análoga a uma teoria que é invariante por mudança de calibre efetivamente a gauge invariance tem muita semelhança com a scale invariance e tem por exemplo o professor Ayrton Deppmann da USP que está trabalhando já há vários anos com estes conceitos e ele pensa que introduzir em QCD em cromodinâmica quântica teorias de calibre pode ser muito paralelo a introduzir que é diferente de uma efetivamente a observação que este participante fez é válida e muito profunda e tem muito futuro Lucas pergunta por que a dimensão do conjunto de Cantor é calculada daquela forma? Bom isso já tem a ver com a teoria de medida as dimensões de Hausdorff aquilo já é uma outra história tem a ver com a generalização dos conceitos euclidianos de comprimento área volume enfim aqui não tenho tempo para entrar nisso mas se o se o interessado olhar qualquer livro mais ou menos elementar de fractais ele vai entender com toda clareza porque se calcula como o logaritmo daquilo que tem dividido pelo logaritmo da distância onde está aquilo que tem e isso se generaliza ainda mais nos multifractais que tem a função f de alfa cujo máximo é a dimensão de Hausdorff que é essa que eu usei naquela formulinha logaritmo de 2 sobre logaritmo de 3 tem sistemas hierárquicos mais complicados que os fractais que são os multifractais que talvez venha mencionar alguma coisa mais na frente ok seguinte pergunta Lucas pergunta por que a entropia é a grandeza central da generalização e poderia ser feita também para outras variáveis termodinâmicas bom a entropia tem um papel absolutamente privilegiado dentro da própria mecânica estatística de Boltzmann Gibbs e como se comportam outras variáveis termodinâmicas é justamente essa transparência esse slide que aqui está e sobre o qual vou falar para começar a próxima aula de amanhã vou falar sobre isso sobre as variáveis termodinâmicas quantas classes tem etc então uma resposta mais completa será dada amanhã então não falte amanhã para quem perguntou né agora Bruno pergunta se a SQ não é aditiva mas pode ser extensiva na termodinâmica a mecânica estadística só é não extensiva fora do contexto da termodinâmica bom é Bruno Costa um baiano é Bruno Eduardo e o nome de família é Costa eu acho que é Eduardo aqui está como Bruno Eduardo só tudo bem é bom é que a mecânica estadística tem dois ingredientes fundamentais que são a energia que aqui está e a entropia que aqui está então na mecânica estatística não extensiva a entropia é não aditiva mas ela é extensiva então você pode dizer então por que que não chamou ela logo mecânica é estatística não aditiva já que é extensiva cuidado eu disse que a entropia é extensiva a energia não a energia no sistema interações de longo alcance a entropia é não extensiva a entropia é não aditiva e a energia é não extensiva como se trata de mecânica mecânica estatística mas mecânica então então a energia tem um papel muito importante então preferir pegar a característica da energia que é não extensiva do que pegar a característica da entropia que é não aditiva para botar um nome nessa mecânica estatística então ela é chamada mecânica estatística não extensiva porque tipicamente a energia é não extensiva não porque a entropia é não extensiva a entropia não aditiva mas ela é extensiva sobre isto tem uma tremenda confusão na literatura que enfim às vezes eu chego a desistir de que todo mundo vai entender a diferença entre extensivo e aditivo por isso que falo dos egípcios porque isso todo mundo entende a história do fluxo do Nilo e o movimento dos astros Daniel pergunta como fica a irreversibilidade da segunda lei da termodinâmica com a formulação generalizada da mecânica estadística é possível obter a da segunda lei sim é outra pergunta muito interessante efetivamente o segundo princípio termodinâmica permanece tal qual qualquer que seja o valor de que o segundo princípio termodinâmica é que o invariante não depende do valor de que para qualquer que fixo não precisa ser um pode ser 1,5 pode ser 0,8 o segundo princípio termodinâmica permanece da mesma maneira que o conhecemos Eliton pergunta como a SQ tende para antropia de Wolfman quando beta tende a 0 quer dizer que sempre iremos estudar sistemas a altas temperaturas usando antropia de Wolfman não não exatamente eu volto atrás aqui eu não disse temperatura tendendo para zero eu disse energia tendendo para zero temperatura tendendo para zero é beta tendendo para infinito quando a energia tende para zero esta expressão se torna equivalente assintoticamente a esta expressão então o fator de Wolfman funciona para que diferente de um quando a energia é baixa não quando a temperatura é baixa sobre a aula mesmo questões físicas são essas perguntas agora Giovanni pergunta se os slides serão disponibilizados sim 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 serão disponibilizados depois Bianca você me diz como é que a gente faz isso mas serão disponibilizados sim eu acredito depois a gente conversa porque aqui veio mais uma pergunta nesses sistemas com interações de longo alcance os potenciais termodinâmicos de interesse como energia total energia livre e energia de Gibbs continuam os mesmos se não que muda ah sim outra pergunta muito interessante que vai ser respondida no primeiro momento da aula de amanhã elas mudam as interações de longo alcance fazem mudar a energia interna fazem fazem mudar a energia de Gibbs a energia livre de Helmholtz todas as energias mudam o que elas se tornam não extensivas a que permanece extensiva é a entropia a temperatura deixa de ser uma variável intensiva eu vou falar dessas coisas amanhã mas respondendo diretamente a pergunta quando você tem interações de longo alcance a energia U a energia termodinâmica de Helmholtz F e a energia termodinâmica de Gibbs G se modifica então temos ainda 10 minutos aqui não temos mais perguntas se alguém tem mais alguma pergunta ou comentário pode escrever enquanto isso sobre a disponibilizar os slides professor lá na plataforma quando você faz seu login tem algum lugar onde você consegue colocar os slides ou a apresentação é por lá mesmo na página da escola tá bom então depois eu farei não sei se faço para esta aula mas até amanhã eu vou colocar duas aulas lá se eu não encontro qual é o local para colocar eu ligo para você Bianca você me ajuda e os slides estarão disponibilizados beleza qualquer coisa se eu também não encontrar lá eu pergunto para a Sônia a gente pergunta perfeito tá bom aqui caiu mais uma pergunta os princípios de minimização desculpa os princípios de minimização que vemos em termodinâmica continuam válidos quando há interação de longo alcance por exemplo energia livre para um ensemble grande canônico sim é continuam da mesma maneira ocasionalmente e às vezes dependendo do contexto em vez de minimizar tem que maximizar é tipicamente o caso quando que é negativo em vez de minimizar você tem que maximizar mas em todos os casos você tem que extremizar é sempre um extremo mas pode ser um mínimo como pode ser um máximo isso está diretamente relacionado com uma figura que mostrei em um certo momento que foi esta estão vendo que maior do que zero a curvatura é para baixo essa que é igual a zero não tem curvatura é uma reta e que é menor do que zero tem a curvatura para cima então nessas situações em vez de minimizar a entropia tem que maximizar a entropia porque ela em vez de ser côncava passa a ser convexa mas em todos os casos tem que extremizar ok temos mais cinco minutos alguém tem mais alguma pergunta bom tudo bem Bianca talvez amanhã é outro dia e vamos ver deixa as pessoas pensarem um pouco e vemos amanhã tá bom então essas perguntas foram respondidas só para tá certo então agradeço a atenção de vocês eu não vejo vocês mas eu sei que tem alguns seres humanos aí em algum lugar no computador então obrigado e até amanhã até amanhã gente não sei se a gente fica mais um pouco para aqui professor sim fim da aula amanhã nos encontramos novamente ok sim é a glória falando isso sou eu a glória eu vou encerrar a sessão e amanhã nos encontramos novamente tá bom perfeito até amanhã até amanhã tchau 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 Tchau.